Bom, hoje eu tô aqui num vídeo de gameplay Olha aqui ó, 8h36, 8h da manhã Bom, eu tava navegando aí na internet e eu achei um joguinho muito maneiro Que é de basquete aqui ó Enfim, são 8h37 da manhã e eu não sei porque eu tô gravando logo nessa hora Mas eu quis gravar porque eu tava navegando na internet e aí eu achei esse joguinho Enfim, sem enrolação eu vou logo... Vamos jogar logo essa porcaria Bom, é bem simples, você pega essa bola aqui ó e arremessa Simples Se você acertar sem bater nesse negocinho vermelho você ganha 3 pontos Se você acertar e bater você ganha só 1 Eu só joguei esse jogo uma vez e foi em outro celular Isso, vai Ah, cara Não, propaganda não, mano, propaganda não Cada vez que eu acerto aparece ali depois Ah, entendi Ó Bom, e tem vários modos ali, ali no... no... onde é que eu acredito... modos Tem o... Eu não vou falar isso Vamos nesse azulzinho aqui porque eu acho que é maneiro Ah, tem tempo! Ah, foi... foi... quanto? Não sei Ah, tem como... tem como batalhar com outros amigos Deixa eu ver... tem que se logar com o facebook Lá, mano... Lá, ó Então, eu vou falar... Ah... Ai, mano... aqui é o mito do dude-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du! Você tá na parede Tá, tá bom Você tá na parede e depois na cesta É bem difícil isso Tem alguém gritando o Matheus aí, ó Vai, atende o Matheus, atende Ah, negócio, vai descendo isso Desce Propaganda Cara, esse jogo é muito maneiro, mano Eu sou um... Eu era o mito do... Eu era o melhor motoqueiro do mundo E agora eu sou o melhor jogador de basquete Nossa, que bonito de novo Ah, tem que acertar ali em cima, tá Não, errei, não é acertar, deixa, esquece Vamos no modo normal, que é o modo de... De só acertar a bolinha Nossa Que maneiro, se acertar duas seguidas Duas ou três Sem bater nesse... Eu não sei falar, cara Deixa eu chegar mais pra trás, né Porque eu sou mais gostoso chegando pra... Desculpa Que? Eu ganhei Caraca, eu não vi, eu tava ganhando Eu nem vi Tem... Olha Eu apertei o presente e ganhei 186... Estrelas Será que tem como eu fazer alguma... Que que é isso? Ah, meu Deus Sai, WhatsApp Pô Olha Ah, é uma bola nova Vai, 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 vai Para, já pode parar Ai Que bosta Vamos jogar com essa bola aqui mesmo Cara Eu tô parecendo... Eu tô parecendo Vó mexer no celular Vó Minha vó nem tem celular Ô louco Ah, mano Bateu ali no negócio Dois Dois Anúncio 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 Eu vou me logar com o Facebook Nossa, eu falei tão fino agora Eu vou me logar com o Facebook Gota o Facebook Acabei de... Eu acabei de me logar com o Facebook E recebi essa bola aqui Que parece um X Vamos ver se ela é boa É tudo bola, né, na verdade É tudo bola Uma estrela Ah Cara, não, não Vamos botar uma meta Para deixar o jogo mais... Mais frenético O objetivo É marcar 50 pontos Vamos marcar 50 50, 50 Só 50 Só 50 13 14 15 10 Vamos no modo Aquele que a gente pode metralhar as bolas Assim, ó As bolas Vamos metralhar as bolas Porque eu amo metralhar Caraca, vocês são todas? Eu tô citando todas, mano Ah, não Menos aquela ali, ó Aquela, 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 aquela 8 7 6 5 4 50 50 50 2 1 Uh, 47 Cara Calma, de novo Vai, 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 vai Vai, 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 vai 11 10 9 8 Ih, tá travado isso Vai, 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 desgraça É 50, cara É 50, só isso 39 40 41 42 3 2 1 Ai, 46 Ai, 46 Não 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 46, cara Não, mano Ah, vai de novo Essa obra Tá me irritando profundamente Quem é que fala profundamente hoje em dia Será que alguém ainda fala profundamente Caraca, tô citando todas Não 45 Caraca, mano Só tô falando 46 47 45 Vai De novo A de primeiro é fácil Ela ficar parada Até eu falar isso E ela se mover Só eu que tô Só eu que reparei que tá faltando uma cesta Tá faltando uma cesta aí Aquelas redezinhas ali 36 Anúncio Legal Legal Vamos mudar de bola Botar a bola normalzinha Não vou seguir no Como é que é o nome Ih Ah, preciso de dinheiro Ah, eu posso só Eu só posso rodar isso daqui Quando Aqui tiver 100 Eu tô com 94 Ih Eu explico muito bem Misericórdia, cara Eu só posso Fazer assim, ó Eu só posso Descer esse bagulhete Pra baixo Quando Bagulhete Quando eu tiver 100 100 100 100 100 estrelas Então, vamos lá Vai Ah, 45 5, mano De novo Sai 48 50 Uh, passei 51 52 53 53 53 E eu posso abrir uma caixa Vamos ver Nossa 200 Nossa, dá pra fazer dois Tchuku 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 Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu queria do Não tem do Uma terra aqui Mas vai Vamos ver Mano, eu só ganho Bola Bosta Cara Eu só ganho Bola Bosta Cara Misericórdia Outra De novo Vai, 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 vai Olha Tem do Dragon Ball Eu gostei dessa Ela pisca Ai, que bonitinho, cara Essa foi a melhor bola do mundo Ih, tá Ih, é É Ô, louco Nossa Nossa, mano É muita carinha Muita carinha Cadê? Muita carinha Muita carinha Bola botar outra meta Que é 60 Com essa WhatsApp Com essa melhor bola do mundo Com essa melhor bola Vamos 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 botar outra meta Vamos botar 60 Com essa bola aqui Que é a melhor bola do mundo Ela faz carinha O que eu tô fazendo na minha vida? Nossa, eu aceitei muita agora Eu aceitei muita agora Só 30 Nossa, eu tenho tanta bola ruim Ih, olha lá Eu posso desbloquear um Nossa, que maneiro Eu desbloqueei outra Sei lá Não, essa é isso, é isso Aquilo é rede Não O que eu tô falando? Eu acho que eu tô falando bosta Vocês aí estão rindo Ou não, né Vamos no modo Vamos no modo multi Alguma coisa Que é no modo Aquele modo O que eu tô falando? Nossa, 62 62 61 71 Cara, é muito bom esse jogo O link do 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 Game 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 O link do jogo vai tá aí na Descrição Link não, né O nome do jogo Porque eu não sei botar link É sério Eu não sei botar link Eu só sei botar Zelda Enfim Esse foi o vídeo Se você gostou desse seu like Esse foi o jogo Que eu tentei jogar Dê sugestões de jogos aí Que eu possa baixar no celular Ou no Contador não Porque eu não posso baixar Mas não pega Não pega Enfim Deixe seu like Comenta aí alguma coisa Compartilha com os amigos Me siga nas redes sociais O jogo O nome do jogo vai tá na descrição E é isso Então valeu Falou Tchau Tchau